Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho do Chip e esse seu canal de carro baixo na internet, viu? Hoje vou compartilhar com vocês aqui a realização dos sonhos, mas não é meu não, viu? Hoje a realização dos sonhos é do meu amigo, do Marco. Ó, a granadinha tá aí, ó. Cremozinha também. Dá um oi aí, cremozinha. A gente vai lá buscar as rodas novas que o Marco adquiriu, viu? E pra mim é satisfatório demais poder compartilhar isso com vocês. Porque a gente conversa muito, né? Deixa eu virar a câmera aqui. Quem não conhece o Marco é o do Polo Vermelho. Ele tá com as rodas da Volcano agora e vai trocar o set de rodas deles. Vai colocar o jogo de rodas da Mitsubishi, a área 18. E nossa, a gente já viu o carro já montado, né? Polo montado com essa roda. E vai ficar bonito demais, bonito demais. E qual que foi a história? Ele procurando, né? A gente trocando ideia e tal. Ele encontrou no Marketplace lá em Formiga. E eu lembrei de um amigo que trabalha comigo, que costuma ir pra lá, né? Aí, o que que ele fez? Mandou a foto pra mim do anúncio e falou que tava meio desanimado, porque era lá em Formiga e tal. Era fora de mão, né? Pra poder buscar a soda e tal. Eu falei assim, não, não desanima não. Eu vou entrar em contato com um amigo meu aqui, ele de lá. Ver se ele traz essa soda pra gente. Não vão perder esse negócio, não. E aí a gente conseguiu conversar. Esse amigo foi. Foi lá pra casa dos pais. Passou o final de semana lá e trouxe a soda agora. Aí mandou mensagem pra mim. Falei, a soda tá aqui em Congonhas. Que é uma cidade próxima a minha aqui. Se quiser, pode vir buscar. E aí é claro, né filhinhos? Que eu vou levar vocês pra acompanhar essa história aí. Mostrar pra vocês as rodas, tudo. É claro que eu só vou publicar depois que o Marco já tiver montado o carro, né? Esse vídeo. Mas a história vai tá registrada aqui porque eu sei o quanto que isso é importante pra nós. Que gosta, né? De carro. Se mudar um set de roda do carro, você vai mudar tudo, né? Então, vale a pena demais vocês acompanharem esse vídeo. Ó, vou deixar a foto aparecendo aqui, ó. Hoje é o carro do Marco que tá com essas rodas. E daqui a pouco eu vou filmar pra vocês as rodas novas, beleza? Então, fica ligado no vídeo porque tem muita coisa nova e a realização dos meus amigos é as minhas realizações, viu? Chama! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Já peguei as rodas lá, vou mostrar pra vocês. O compressor corta na alta, ó, vem na caixa. Olha só, vai vir projeto bugador ou não? Fala a verdade. Vai ficar top demais, viu? Gostei demais das rodas. Todas veio com emblemazinho. O Marco com certeza vai dar um talento nas rodas. Eu já conheço aquele homem. Ó, vai ficar filé demais. As rodas vieram perfeitas, de acordo com o que tava no anúncio mesmo. Tem uma ali fora da caixa. Vou mostrar pra vocês melhor. Aí, ó. Aí, ó. Olha só. Top demais, viu? Que isso. Tem certeza que vai ficar filé demais. E eu tô fazendo o quê? Vou... Ó, passando ali, ó. Vou... Vou trollar o Marco. O que que eu vou fazer? Vou pegar... Vou fazer assim, ó. Vou ligar pra ele. Nossa, Marco. A soda vieram arranhada demais, cara. Tem uma que tá cheia de trincado. Nossa. Mas vai ter que ir lá em Formiga. Devolver essas rodas pro cara, mano. Não tem jeito, não. E vai ser tudo no vídeo aqui. Vocês ficam ligados, hein? Chama. Aí, galera. Agora sim, ó. As quatro rodas, ó. As rodas tão zero demais, viu? Tão bonitas mesmo. Só essa aqui, ó. Tá vendo? Tem muito pouca marca. Mas foi exatamente o que eu tava no anúncio. Já conferi elas aqui. Essa não tem trincado nenhum. Tá top demais, viu? Glória a Deus. Tô muito feliz. Satisfeito demais de poder participar desse sonho do Marco, tá? E vai ficar um projeto daquele modelo, né, filhinho? Bugador, viu? Vai ficar top demais. Vai ficar top demais. Agora eu vou subir. Vou pegar o telefone da Cremozinha. E eu vou ligar pra ele. Desse telefone aqui, vocês acompanhem. Vou falar que a roda tá ruim. Que tem uma que tá com muito trincado. Com o amassadão. Vamos ver a reação dele. Fala, meu mano. Bom dia. Bom dia, filhinho. Como é que cê tá? Ah, tamo aqui na briga aqui, né? Tá certo. Ô, rapaz. Busquei a soda lá, mas tô chateado, viu? Nossa, a roda tá ruim demais, mano. A roda tá ruim demais. Tem uma lá que tá com muito trincado, velho. Mas tá... A honra é a honra. Não vai fazer o infartar na honra. Sério. Chateado, ô. A gente vai ter que ir lá em formiga, mano. É sério. O Dássio falou assim, ah, não olhei as rodas e tal, não sei o quê. Eu falei assim, pô, mano, você podia ter olhado, só. Olha aqui, só. Ô, é um trincado de fora a fora, só. Tá igual uma veia. Nossa senhora. A gente vai ter que tacar massa nesse trincado, então. Não, e aqui? Ah? Aquela que ela falou que tá marcado, o lado de dentro dela tá todo amassado, só. A roda tá um oito. Eita, mas... Sério, pô? Deu ruim lá, Daniel. A roda tá tudo ferrada. Tá absurdo, só. Ô, que isso, viu? Você ganhou foi na loteria. Tá foda, tá zero demais, filhinho. Tá zero demais, viu? Nu. É, rapaziada. Tentei trollar o homem, mas... Enganeiro não, viu? O cara é tranquilo demais. Ó, vou finalizar o vídeo por aqui. Vou fazer servido em duas partes. A outra parte já vai ser já com o carro com a roda montada e daquele pique, né? Se você gostou do vídeo, já sabe. Se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Dá uma navegada no nosso conteúdo aí. Se identificar, né? Faz parte da família, né, filhinhos? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.